Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne ou uma só carne, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne na presença de Deus interessante essa passagem bíblica, passagem que está no livro de Gênesis que faz parte do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada escrito por Moisés, escuta isso daqui, eu quero tratar sobre os deveres do homem e da mulher de uma forma resumida e quem sabe você me pergunta, pastor por que o senhor está tratando desse assunto porque as pessoas estão enviando mensagens e fazendo perguntas diariamente aqui diariamente pessoas perguntando sobre a questão do marido, da esposa, da família, como lidar então eu vou fazer um resumo aqui com vocês e eu sei que é benção de Deus vamos direto então, vamos tratar sobre os deveres do homem vamos tratar sobre os deveres do homem, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne essa é a passagem que nós acabamos de ler quais os deveres do homem dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família você que está chegando vai deixando o seu like aí primeiro, anote aí, anote aí, o primeiro dever qual que é o primeiro dever de um homem dentro de um lar, no seio de uma família o primeiro dever de um homem é ser o cabeça do lar é isso mesmo, pastor não entendi, vou repetir ser o cabeça do lar essa é a primeira função de um homem dentro de um lar, dentro de um casamento, dentro de uma família a função do homem é ser o cabeça do lar o que é ser o cabeça do lar? quando a Bíblia fala e nos ordena que o homem é o cabeça do lar como que nós podemos interpretar essa passagem de ser o cabeça? o que Deus está querendo dizer a respeito do homem ser o cabeça? ser o cabeça do lar, a palavra já está dizendo tudo cabeça é, cabeça é feito para pensar cabeça é feito para determinar para ditar a regra para ditar as ordens você consegue compreender? não é pastor, então o homem agora quer dizer que a mulher está lá jogada no cantinho e o homem é que vai ditar as regras entendo o que eu estou dizendo para você eu gostaria de muita atenção para muitas pessoas aqui não confundir o que nós estamos pregando e trazendo aqui da parte de Deus quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar não sou eu que estou falando a Bíblia diz assim que Cristo é o cabeça da igreja como o homem é o cabeça da mulher então a palavra cabeça por que Cristo é o cabeça da igreja? porque Jesus é aquele que pensa pela igreja Jesus é aquele que projeta a vitória da igreja Jesus é aquele que automaticamente está ligado em tudo que é bom e que é ruim para a igreja por isso que ele é o cabeça da igreja para nós entendermos essa função do homem na família nós temos que primeiramente entender a função de Jesus no tocante à igreja Cristo é o cabeça da igreja por que ele é o cabeça da igreja? porque ele pensa pela igreja ele pensa pela igreja ele automaticamente entende o que é bom e o que é ruim para a igreja ele sabe aonde ele quer chegar com a igreja ele automaticamente projeta e arquiteta os seus planos todos voltados para a igreja e essa é a função do homem quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da igreja a Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça da família que o cabeça é da mulher a Bíblia está dizendo o que? que o homem é aquele que tem a função e a obrigação de pensar no tocante à família de arquitetar de tudo que ele vai projetar ele tem que projetar pensando na família eu não posso como um pai de família fazer projetos que não diz respeito à minha família que no final não vai trazer resultados para a minha família eu não posso como o cabeça da família trabalhar mas o meu trabalho não é voltado pensando na minha família eu não posso, sabe, ir, ouvir ou fazer qualquer coisa nessa vida sem que a minha família seja o motivo desse grande detalhe se a minha família não é o motivo do meu pensar o motivo de tudo que eu faço então eu não estou executando este papel eu não estou executando essa minha função muito importante e aí entra aquele detalhe está difícil nos dias de hoje como eu estou vendo muitas pessoas escreverem aí está difícil está difícil o homem que assume o papel de cabeça da família ainda mais nesta geração que nós vivemos essa geração que nós vivemos que o homem, por ele não ter essa frente por ele não fazer essa frente por ele não ter essa autonomia sabe o que acontece? ele diz assim ah, esse negócio de homem ser cabeça da família é coisa para antigamente na época dos nossos avós isso é coisa antiga há 100 anos atrás a geração que nós vivemos é 50% a mulher 50% o homem só do homem falar isso ele já está tirando o pé do acelerador e automaticamente fugindo da sua missão primordial aqui na terra ele já está automaticamente afrouxando ele já está automaticamente dizendo que ele não é o cabeça que aquilo que ele vai fazer ele pode fazer pensando na família mas também pensando em outras coisas eu não posso trabalhar pensando em outras coisas que a minha família não receba benefício eu não posso ir ou vir eu não posso fazer nada em que a minha família venha estar excluída a minha família tem que estar envolvida por quê? porque eu sou cabeça da família tudo o que Jesus faz escuta o que eu estou te falando aqui tudo o que Jesus faz na face da terra ele faz pensando na igreja Jesus cura pensando na igreja Jesus liberta pensando na igreja Jesus batiza com o Espírito Santo pensando na igreja Jesus paralisa os demônios pensando na igreja Jesus vai arrebatar a igreja porque ele quer ela perto dele eternamente assim é o homem no seio da família quando assume o papel de cabeça do lar tudo o que ele vai fazer ele está pensando na família você consegue compreender? tudo essa é a primeira função de um homem dentro da família você consegue compreender? vamos lá para o segundo detalhe você que chegou depois deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui você que chegou depois e não fez eu vou pedir para você deixar o seu like nós estamos com 100 likes a menos mais de 100 likes a menos tá? e você que está chegando deixa o like aí like não é vaidade like é uma necessidade para que automaticamente o algoritmo venha a ser rompido e mais pessoas venham a ser notificadas desse assunto muito importante a respeito das funções do homem e da mulher na família vamos continuar segundo qual é a função qual é o dever do marido do homem na família isso aqui é muito forte isso aqui é forte e eu sei que tem mulher que que vai se alegrar com esse com essa com essa colocação de Deus para os homens qual é a segunda função do homem primeiro ele deve ser o cabeça do lar segunda função do homem ele deve amar a sua esposa é a ordenança de Deus a bíblia diz assim marido amai as vossas esposas como Cristo Jesus amou a sua igreja e por ela se entregou então a segunda função do homem dentro de um lar é amar amar a sua esposa amar pastor o que que é amar a um como assim o homem deve amar a sua esposa escute isso daqui a base do amor a essência do amor está em cima de um pilar chamado respeito tá o pilar principal que sustenta o amor é o respeito então quando a bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa acima de tudo ele deve respeitá-la respeitá-la não como porque ela está ali junto com ele como a disjutora como um vaso mais frágil então esse amor deve ser um amor respeitoso eu não posso sabe destratar a minha esposa eu não posso gritar com a minha esposa eu não posso esculhambar com a minha esposa principalmente na frente de pessoas ou mesmo só entre eu e ela eu tenho que entender que a labuta do dia da minha esposa correndo com os trabalhos de dentro de casa que são muitos e muitas que trabalham até mesmo fora os trabalhos que envolvem filhos até mesmo o processo da própria vida da mulher que no decorrer dos meses todo mês passa um período de aproximadamente uma semana com cólicas no ciclo menstrual o seu humor altera tudo isso é bagunçado na vida da mulher e ela tem que lidar com tudo isso quando um homem entende o seu papel dentro do seio da família então ele automaticamente o cerca essa mulher de amor porque ele sabe que é um dos bens maiores que ele tem aqui em vida ele sabe que é uma joia uma pedra preciosa que Deus confiou e entregou na vida dele e o amor é a maneira mais mais simples e mais verdadeira de lapidar essa pedra você quer lapidar a sua esposa para ela se transformar cada dia em uma mulher melhor ame ela é simples ame ela tem pessoas por exemplo tem homens que pensa que amar a esposa é simplesmente dar presente levar para passear isso aquilo faz parte mas isso não é a base a base está no respeito a base está na cumplicidade a base está na compreensão você consegue compreender a base está na compreensão se você perguntar para uma mulher o que que você quer você quer ganhar presentes ou você quer que o teu marido te compreenda você vai saber a resposta e as mulheres podem escrever até aqui na linha do tempo se você perguntar para a mulher você quer ir jantar num jantar de velas à noite ou você quer ser automaticamente compreendida nos teus dias de cólicas nos teus dias de TPM ela vai te responder ela vai te responder então tem pessoas que por não entender que a mulher merece e precisa ser amada tenta suprir com outras coisas quando na realidade a mulher é dentro de um relacionamento dentro de um casamento a base de tudo a base de tudo é esse respeito que é o sustentáculo do amor quando a Bíblia diz marido amai as vossas esposas o amor é isso sabe mulher quer ser compreendida quer ser ouvida tá compreendida e ouvida coisa que nós homens olha pra cá coisa que nós homens muitas das vezes não temos paciência tá e o que eu estou falando aqui eu estou falando na qualidade de homem e sei que tem homens me acompanhando aqui e não adianta o homem entrar aqui e dizer não eu sou diferente do que aquilo meu amigo escute se tem uma coisa que nós homens precisamos desenvolver é essa compreensão agregado com a paciência pra ouvir tá compreensão e paciência pra ouvir se você parar pra ouvir pra dar ouvido a tua esposa escutar ela falar é bem verdade que tem dias que ela quer falar além dos limites tem dia que elas querem falar além do que é pra ser falado e fala e fala e fala e fala dependendo do dia que ela está falando muito procure não ouvi-lo deitado na cama porque se você deitar pra ouvir você dorme entende então procure ouvi-la sentado tomando um vento conversando sentado na mesa tomando um suco uma água alguma coisa porque dependendo do dia se você sentar se você deitar e dizer não vamos conversar deitado você vai acabar dormindo você vai deixar ela falando sozinha ela vai te escutar roncar essa é a realidade aí o pastor misericórdia eu estou falando babagem eu não estou falando babagem eu estou falando a realidade então escuta o que eu estou dizendo pra você essa é a verdade então uma das funções do homem no casamento na família é amar a sua esposa é amar a sua esposa e ó escuta o que eu vou dizer pra você guarde o que eu estou te dizendo com muita sinceridade todos os homens que aqui estão depois eu vou falar com as mulheres mas todos os homens que aqui estão se você parar pra pensar por mais que a tua mulher tenha defeito que a tua esposa tenha defeito mas se você parar pra pensar essa mulher ela faz uma grande função ela como diz ela se desdobra pra estar do teu lado ela se desdobra pra estar do seu lado ela faz como minha mãe dizia ela faz da tripa coração pra sabe acolher e tá ali com você que é o marido comigo tá além de nós ainda filhos por detrás sabe o cuidado da casa sabe a administração é tanta coisa que envolve e você pode ter certeza que elas não querem muita coisa a não ser ser compreendida e ouvida dentro desse pacote que é marido amai as vossas esposas você tá entendendo é isso marido amai as vossas esposas essa é a função de automaticamente compreender e ouvir se não há compreensão da parte do homem e não há ouvido então esse item que é o amor para com a esposa acabou não existe não existe amor a base do amor não está no beijo Judas beijou e Judas não amava Jesus a base do amor não está no beijo a base do amor não está no abraço abraço até tamanduá dá né se você vacilar um tamanduá te abraça no meio do mato e já era você tá entendendo então a base do amor não é beijo não é abraça a base do amor é compreensão e ouvidos aberto paciência para ouvir essa é a base do amor você consegue compreender deu pra entender vamos continuar aqui vamos lá embora que o assunto é rápido o assunto é importante eu preciso compactar aqui pra nós deixar um tempo aí pras perguntas e respostas terceira função do homem na família isso aqui é muito sério também gente você que chegou e não fez isso que ia deixar o like deixa o seu like e vamos pra cima tá bom obrigado a todos que estão chegando tô vendo pessoas aí manifestando palavras de elogio obrigado pelas palavras e que a glória e a honra seja pro nome do Senhor Jesus obrigado mesmo terceiro item importante terceira função terceiro dever do marido qual é pastor? o marido o homem ele é provedor no lar não entendi ele é provedor no lar provedor no lar provedor como assim? pastor isso aqui eu vou falar eu gostaria que vocês me ouvissem com atenção quando a bíblia diz que o homem é provedor do lar ele é o provedor e o que é provisão pastor? provisão escute independente da crise que nós estamos vivendo independente se há desemprego ou não independente se a situação tá difícil ou não a função do homem é botar comida dentro de casa pagar as contas pesadas que tem as despesas forçadas de água luz telefone se paga aluguel pagar aluguel pagar os recursos de estudo para os filhos tudo que diz respeito da provisão para essa família continuar sabe se mantendo está sobre os ombros do homem eu volto a repetir como eu falei no primeiro item estamos vivendo numa época em que muitos homens sabe muitos homens começaram a afrouxar né e essa afrouxidão é tão grande ao ponto que eles sabe usam o argumento não o casamento é 50% de cada um nestas funções não nestas funções o homem é 100% dentro da função dele ele tem o dever de suprir mas toda a minha esposa ela quer trabalhar também para me ajudar amém isso é bondade dela isso faz parte dela ser uma mulher preocupada com a família mas não é obrigação da mulher pagar aluguel não é obrigação da mulher botar comida dentro de casa não é obrigação da mulher pagar água pagar luz pagar telefone prestação de carro não é obrigação da mulher ir lá na livraria comprar os materiais de escola para filho isso é função do homem o homem é o provedor da casa o homem tem a obrigação de trazer o suprimento para dele casa e eu estou te falando embasado na família que Deus constituiu no jardim do Éden a família que Deus constituiu no jardim do Éden Deus disse assim Adão você vai cuidar do jardim você vai cuidar do jardim e Eva vai cuidar de você você conseguiu entender Adão você vai cuidar do jardim o que que é o jardim o jardim é a nossa casa o jardim é o lugar que nós nos escondemos que nós nos protegemos é o lugar que a benção de Deus está é o lugar que os nossos filhos são educados é o lugar que nós amamos né amamos no sentido de marido e mulher um ao outro é o lugar que nós então choramos as nossas derrotas e triunfamos as nossas conquistas é dentro do lar então o nosso jardim é o nosso lar e a função de cuidar do jardim é do homem tá pastor e a função da mulher já vamos chegar no lado da mulher mas a função do homem é cuidar do jardim e o que é cuidar do jardim cuidar da casa suprir suprir meu amigo descer os pulos ah pastor eu estou desempregado meu amigo capina vai carpir um quintal pega uma enxada aí ó como diz Itab e sai aí batendo de porta em porta aí quem é o dono desse terreno vazio aqui quanto que você me dá aí quanto que você me paga pra encarpir esse quintal aqui eu preciso tratar da minha família você tá entendendo ah pastor misericórdia eu tô falando assim pra você entender o tamanho da obrigação que nós temos pra suprir a nossa família pra suprir o que falta dentro de casa agora nos dias em que nós vivemos escuta o que eu vou te falar e quem fala a verdade não precisa pedir desculpa nos dias em que nós vivemos o cidadão marmanjo fica em casa trocando fralda de criança né trocando fralda de menino passando pano de chão na casa varrendo o quintal e a mulher pula três e meia da manhã pra trabalhar aí ela levanta três e meia da manhã pra ir trabalhar enquanto ele fica em casa mimando as crianças você tá entendendo mimando as crianças vai pro fogão fazer comida lava a louça passa pano no chão você tá entendendo ela chega esgualepada do trabalho porque levantou três e meia da manhã pra ir buscar o sustento e encontra ele em casa de que maneira no celular brabo não sei porque tá acontecendo que essa internet só trava tem que dar um jeito mulher de pegar o internet mais veloz tá travando muito tá travando muito essa internet a gente tenta assistir um vídeo aqui não dá a gente tenta mandar mensagem aqui tem que mandar mensagem pro meu amigo não conseguir e ela esgualepada porque levantou três e meia da manhã pra trabalhar aí chega em casa os filhos sabe em volta dela ali mãe tá faltando isso mãe quero comer isso mãe aquilo mãe isso mãe aquilo e ele brabo porque a internet tá travando peraí meu amigo o que que tá acontecendo é essa a função é essa a função eu gostaria de dizer uma coisa principalmente pras mulheres que estão aqui se eu tiver pegando pesado demais vocês me falam que eu tento dar uma aliviada mas eu tô falando verdades viu eu tô falando verdades agora dá pra pra gente como digitado tentar maquiar um pouco a verdade mas aí ela deixa de ser a verdade original né como diz o Aldecy aqui é a realidade o cabra o cabra ainda é folgado 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 brabo igual uma abelha o que que é brabo bom mulher eu tô tentando aqui ó mexer essa internet tá pesada demais nós temos que tentar pegar uma internet com alguns megas mais veloz porque tá pesado demais e outra coisa acabou meu iogurte né ele homem pai de família acabou meu iogurte não é iogurte das crianças não é dele acabou meu iogurte e na janta só tem frango ah que vontade de comer um bife acebolado peraí meu irmão o guerreirão vamos pra pegada vamos se mexer vamos se mexer escuta o que eu tô dizendo pra você vamos se mexer isso aí tá tudo errado tá fora tá totalmente fora não tem nada a ver com o que a bíblia fala você tá conseguindo entender por que que tem homens que defende essa essa ideologia dos dias atuais essa coisa toda mesmo ele casado eles dizem olha tem coisa que é melhor a gente não se envolver sabe por que que eles defendem muito essas coisas porque eles não querem assumir o papel de meter a cara meter o peito e dizer não aqui na minha família é comigo eu que sou o responsável vou botar comida nessa casa vou dar o melhor pros meus filhos vou vestir minha esposa eu vou me mexer eu vou me mexer não fica nessa ondinha nessa conversinha mole né nessa conversinha mole dessa geração dos dias atuais é 50% dela 50% meu né amor nós dividimos né amor aqui em casa nós somos unidos amor é metade meu e metade teu né amor até o aluguel nós dividimos né amor nós somos um casal muito unido para que essa conversa guerreirão vai pra pegada essa conversa aí não fumega não funciona biblicamente falando não essa conversa aí tá por fora né amor é 50% teu e 50% meu até a luz e a água nós dividimos né amor nós somos tão unidos amor para que essa conversa vai pra cima vai pra pegada pula cedo vamos trabalhar vamos pegar junto você tá entendendo a função da mulher é outra não é essa não vamos pra cima vamos lá vamos continuar aqui quarto 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 detalhe qual é a função do homem na família e ó você pode pode crer no que eu estou te falando tá pegando gente tá pegando tá pegando porque automaticamente nós estamos falando a realidade deixa eu ver aqui vamos lá é tá pegando tem gente aí que já começou a se revoltar na linha do tempo das verdades que eu estou falando das verdades que eu estou dizendo quarto qual é a função do homem na família a função do homem na família é proteger o lar não entendi pastor proteger o lar proteger a família como que que o homem tem essa função de proteger a família como que isso funciona escute aqui sabe como que funciona a função do homem de proteger a família proteger a família dos ataques de satanás em que sentido é função do homem olha escuta o que eu vou dizer pra você escute isso é função do homem do pai saber o que que está acontecendo que essa mocinha que esse rapazinho está de quarto com porta trancada sabe mexendo lá naquele celular e naquele computador isso é função do homem por que pastor porque se você não proteger teus filhos não espere que as redes sociais vai ter compaixão dos teus filhos não espere que quem está do outro lado das redes sociais vai ter compaixão dos seus filhos a função do homem é proteger proteger de que maneira cercar 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 proteger proteger a família peraí esse programa aqui dentro da minha casa não aqui é casa de um homem que teme que teme a deus ah pastor mas o filho é grande enquanto está dentro da sua casa quem manda é o senhor que é o pai de família pode ser homem barbado de 30 40 anos 50 anos está dentro da casa do pai está dentro da casa da mãe então se contenha abaixa a bola e entenda que o homem é o cabeça e ele é responsável pela proteção e se esse homem entende entende que automaticamente precisa precisa de reprevenção de certas atitudes ele vai automaticamente falar e todo mundo vai entender agora o que nós vemos nos dias atuais por exemplo eu vou falar isso daqui eu tenho que falar isso dom a quem doer eu vou falar isso daqui escute nós vemos hoje em dia o camarada é o pai de família ele tem lá um rapazão um garotão que está aí dos seus 15 a 17 anos que todo final de semana ele arrasta a namoradinha para a dormida de casa arrasta a namoradinha para a dormida de casa e o quarto dele que é o pai de família é parede e meia com o quarto do filho e está lá o filho dele com a namoradinha dentro de casa e ele o pai de família você está entendendo acorda pela manhã de manhã cedo a namoradinha vem dormir em casa dormindo de pijaminha andando no corredor da casa e ele pai de família não tem autonomia nenhuma onde está o protetor dessa casa onde está o protetor dessa família sabe ele é o pai de família e quando pensa que não toda semana tem um barbado que entra na casa dele para dormir com a filha dele dentro da casa dele o barbado entra dentro da casa dele o quarto da filha é parede e meia com o quarto dele e está lá o barbado você está entendendo dormindo com a filha dele dentro da casa dele aí ele olha para a mulher e diz é mulher eu acho que isso não está certo eu acho que isso não está certo não está certo mas você não tem atitude guerreirão não está certo mas você não tem postura o que está acontecendo você não está protegendo o seu lar não está protegendo a sua família dentro da casa dele no café da manhã quando levanta lá final de semana o barbado que dormiu com a filha dele é o verdadeiro devorador senta na mesa come de tudo e ele está lá olhando e olha para a mulher e diz é mulher isso não está certo não está certo mas ele não age não tem atitude a função do homem é proteger o seu lar é proteger a sua casa é proteger a sua família chega final de semana é bebedeira dentro da casa dele e da casa dela é gargalhada risada alta risada alta o pancadão do funk comendo solto e ele não tem atitude como a Isis escreveu o cidadão o barbado está dormindo na casa dele já posou a noite com a filha dele e pela manhã quando ele levanta está lá o barbado de pijamão dentro da casa dele de pijama de pijama dentro da casa dele abrindo a sua geladeira e dizendo falando para a filha dele é amor está faltando aqui queijo presunto será que o teu pai vai lá comprar na panificadora e ele não estou indo estou indo estou indo meu amigo escuta a função do homem é proteger o seu lar é pastor misericórdia não fala isso eu estou te falando e você pode crer no que eu estou te dizendo eu não li no gibi eu estou te falando que nesses 25 anos eu atendo família nesses 25 anos eu ajudo pessoas nesses 25 anos nós trabalhamos com trabalho de libertação com trabalho de orientação familiar nesses 25 anos é isso que eu tenho visto você consegue compreender e eu estou te falando aqui dos extremos para que possa servir como exemplo para todos que estão chegando que quem sabe esse extremo não está acontecendo mas se não houver uma postura isso pode acontecer isso pode acontecer então a função do homem é proteger o lar olha a outra função aqui que agora eu já vou eu já vou passar para a função das mulheres que vai ser benção também escuta isso daqui o que mais pastor quinto quinto qual é a função do homem a função do homem ele é o sacerdote da família não entendi vou repetir o homem é o sacerdote da família sabe o que é um sacerdote um sacerdote ele é diferente de um profeta tá diferente de um profeta um profeta traz as coisas de Deus para a terra um sacerdote leva as coisas da terra para Deus você consegue compreender um sacerdote traz um profeta traz as coisas do céu para a terra então o profeta ele chega com a palavra profética porque ele está trazendo do céu para a terra algo de Deus e o sacerdote o sacerdote pega as coisas da terra e leva para Deus e o pai de família é o sacerdote da casa é ele que é o responsável o responsável por levar até a Deus tudo o que está acontecendo ali inclusive levar os seus filhos levar toda a sua casa na presença de Deus o sacerdote tem a função de levar o que está na terra para o céu o profeta tem a função de trazer o que está no céu para a terra você conseguiu entender? deu para você entender? por isso que Jesus encontrou com Moisés e Elias Moisés na representação do sacerdote Elias na representação dos profetas porque Jesus ele tanto trouxe do céu como ele também levará a sua igreja para o céu então a função do sacerdote é levar da terra para o céu quem? quem que o sacerdote vai levar da terra para o céu? seus filhos sua esposa sua casa os problemas que envolvem o seio da família tudo isso é função do homem há uma pesquisa comprovada uma pesquisa comprovada que quando o pai de família se converte a família tem a probabilidade de 70% todo mundo se converter então quando o homem da família se converte a probabilidade é de 70% todos os filhos mulher todo mundo se converter e quando a mulher se converte por primeiro a probabilidade é de 30% a família se converter por quê? porque o sacerdote da casa é o homem é o homem que tem essa autoridade de levar a família para Deus de levar os filhos para Deus a Bíblia Sagrada mostra em Atos capítulo 16 a partir do verso 31 o Senhor usando o apóstolo Paulo para falar com aquele carcereiro que desceu um terremoto onde Paulo e Silas estavam encarcerados e o carcereiro ia tirar a sua vida e ele quando tirou a espada Paulo disse não faça nada que está todo mundo aqui e ele disse o que eu tenho que fazer para mim ser salvo o apóstolo Paulo disse o quê? crede no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa porque quando o homem quando o homem é o sacerdote da casa quando ele se converte por primeiro pode ter certeza que a probabilidade da família se converter é de 70% até porque a esposa a maioria das mulheres tem uma visão ampla tem uma visão sábia e elas vão olhar e vão dizer o quê? eu vou para Jesus também junto com ele porque se eu não apoiar esse homem vai que ele volta a abandonar Jesus e volta para a bebida para a vida errada para o pecado então vou apoiar ele a mulher tem a mulher tem isso dentro dela a mulher tem esse companheirismo dentro dela ah pastor mas no meu lar não é assim observa o que eu estou te falando observa os lares se o homem é convertido se a maioria das esposas não estão junto agora observa o lar que a mulher somente é convertida a dificuldade que ela enfrenta para trazer o marido para o evangelho por quê? porque o homem é o sacerdote da casa ele tem essa grandiosidade que vem do próprio Deus de levar a família a ter Deus e automaticamente muitos não tem compreendido isso muitos não tem feito essa função e infelizmente as famílias estão perecendo tem muitas mulheres aí que o homem não assume o papel de sacerdote e a família está gemendo na face da terra essa é a grande realidade eu vou apurar aqui para mim para o lado das mulheres agora de uma forma bem rápida a pegada aqui mesmo hoje foi mais para os homens pode ter certeza foi mais para os homens porque as mulheres eu vou dizer uma coisa aqui para você o pastor está apoiando o movimento feminista não o movimento feminista é o movimento das trevas é um movimento diabólico satânico que não tem nada a ver com a palavra de Deus não tem nada a ver com a palavra de Deus não se envolva nisso que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus isso tem a ver com inspiração de demônios e movimento totalmente que causa mulheres independentes mulheres autoritárias mulheres que se acha quando na realidade esse não é o papel da mulher você está entendendo tem homens me atacando aqui é tem deixa eu ver aqui tem homens me atacando verdade José Wellington verdade verdade mesmo o exemplo foi Jó Jó era o sacerdote da casa prestava sacrifício a Deus todo dia pelos seus filhos se porventura tivesse cometido pecado perante Deus vamos com as mulheres deixa eu só pedir para você aqui agora é hora de você chamar a mulherada lá principalmente os homens manda lá para as mulheres se a tua esposa não está assistindo chama ela para partir do celular aí meu amigo vamos lá chama ela lá chame ela porque essa é a hora essa é a hora eu vi aqui alguns homens escrevendo teve um que escreveu assim ó fui dessa live tô fora fui tô fora aí outros escreveu assim no que é que você trabalha pastor você tá preocupado com o que é que eu trabalho no que é que você trabalha pastor eu trabalho o suficiente para suprir a minha família eu trabalho o suficiente para suprir a minha família para suprir meus filhos suprir minha esposa suprir as despesas de casa então você vê que tem homens que ficaram bravos e ficaram revoltados revoltadíssimos vamos lá vamos para cima deixa eu falar com as mulheres aqui deixa eu falar com as mulheres deveres da esposa deveres da esposa e isso é muito sério qual é os deveres da esposa primeiro primeiro dever da esposa ela deve ser é dever dela ela deve ser adjutora é isso mesmo ela deve ser adjutora adjutora esse é o dever da mulher adjutora qual é pastor como assim a questão de adjutora o que é ser adjutora a bíblia diz assim deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne quando Deus fez a mulher Deus fez a mulher tirando ela de uma das costelas do homem dando o entendimento de que a mulher ela deve estar do lado do marido aquela frase de que por detrás de todo homem existe uma grande mulher essa frase está errada do lado de todo de todo homem grande existe uma grande mulher é do lado não é atrás é do lado por quê? porque a mulher ela é adjutora ela é adjutora e o que que é ser adjutora? ser adjutora deixa eu tentar explicar pra você aqui o que que é ser uma adjutora é deixa eu pegar a palavra exata pra você entender o que que é ser adjutora você já 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 viu uma construção que alguém está construindo uma casa construindo uma casa precisa de dois profissionais pra construir uma casa eu gostaria que alguém escrevesse aí rapidamente quais são os dois profissionais pra levantar e edificar as paredes de uma casa as paredes é o que protege é o que fecha é o que cerca a casa precisa de dois profissionais quais são os dois profissionais pra levantar as paredes e fechar uma casa quais são os dois profissionais deixa eu ver aqui quais são pronto deixa eu colocar aqui o que o canal fluir escreveu pedreiro e servente a mulher é a servente o que que é a servente ó escute isso dentro da construção de uma casa quem aqui trabalha na área da construção civil sabe do que eu vou dizer sabe do que eu vou falar o trabalho de servente ele é mais árduo e mais pesado do que o trabalho do pedreiro por que pastor porque o pedreiro ele trabalha mais com a cabeça escute isso pra você entender o início da mensagem o pedreiro trabalha mais com a cabeça né colocando nível batendo tijolo ali passando e tal coloca o nível bate o prumo vê que tá certinho e o servente meu amigo o servente tem que bater massa tem que empurrar o carrinho tem que servir se for uma laje ele tem que puxar aquele balde pesado com a carretilha né muitas das vezes ele faz função ele vai lá pega a pedra coloca a pedra ali dentro da bitoneira bate isso aqui o pedreiro trabalha o dobro do que o servente trabalha o dobro do que o pedreiro olha tem pessoa aqui que trabalha parabéns parabéns trabalha o dobro do pedreiro a função de ser adjutora é isso é auxiliar olha tem gente que já foi servente o que que ia ser o que que ia ser adjutora é ser servente do marido servente em que na construção da família o servente de pedreiro ele serve o pedreiro para construir casa de tijolos paredes paredes o servente a mulher que é adjutora ela serve o marido na construção de um lar porque não tem como como o homem construir um lar sozinho o homem não consegue ele não tem esse movimento esse traquejo para edificar um lar sozinho ele precisa dessa auxiliar dessa adjutora para que automaticamente não venha faltar aquilo que vai ser sólido para casa se o pedreiro bagunçar na quantidade de cimento que vai na massa se ele bagunçar na quantidade de pedras que vai no concreto se ele bagunçar na quantidade de tijolos que ele vai servir se ele começar a enrolar matar o tempo vai atrapalhar a construção da casa porque porque é o servente que determina a solidez de uma casa é quatro sacos de cal e um de cimento aí o que o servente faz? coloca lá três sacos de cal meio de cimento não coloca pedra no concreto aquela coisa toda o que vai acontecer? essa casa não vai ser edificada não vai ser edificada ela vai ser construída por mais que o pedreiro seja bom no que faz mas a estrutura da casa não estará fortalecida então a função de ser adjutora é de servir automaticamente para que essa casa venha a ser construída com solidez com rigidez para que quando os ventos bater para que quando o mal investir contra essa casa ela venha não cair por terra ela venha não se afundar ela não venha automaticamente ruir então a função de ser adjutora é ser auxiliar do marido na construção da família a palavra adjutora quer dizer auxiliadora aquela que assiste de perto aquela que acompanha minuciosamente próximo essa é a função da esposa a função da esposa é essa não é como digitado ficar esperando tudo de mão beijada não a função dela é auxiliar porque o homem precisa dessa auxiliar que é a mulher para que ele possa automaticamente dentro dessa construção executar uma construção perfeita você conseguiu entender a mulher é a servente é ela que vai sabe temperar misturar a areia no cimento é ela que vai misturar a pedra no cimento para fazer o concreto é ela que vai automaticamente preparar toda a estrutura e entregar na mão do construtor que é o pedreiro e ele vai então dentro do prumo fazer tudo certinho usando a sua cabeça e automaticamente essa casa vai as paredes serem edificadas quando vier o vento ela não vai cair por quê? porque a servente o servente preparou uma massa de cimento forte colocou bastante pedra colocou bastante cimento colocou bastante cal colocou tudo o que precisava e entregou os tijolos na hora certa e automaticamente a casa foi construída você conseguiu compreender? qual é a outra função da mulher pastor? escuta isso daqui e essa daqui é forte e é importante você que é mulher observar isso daqui eu vou pedir mais uma vez para vocês deixe o seu like nós estamos aí com 100 likes a menos essa é a realidade 100 likes a menos a função da mulher segunda função qual é a pastor? segunda função da mulher a mulher ela deve ser amante dizer recorde pastor a função da esposa é ser amante amante como assim amante? deixa eu te explicar uma coisa aqui a palavra amante que é usado no termo pejorativo e vulgar diante da sociedade é um termo que foi tirado de dentro da família escuta isso daqui a palavra amante que nós sabemos que é uma terceira pessoa dentro de um relacionamento a dois esse termo amante foi tirado do seio da família como assim do seio da família? a esposa é a amante a esposa é a amante por que que a esposa tem o papel de ser amante? porque ela é amada pelo marido ela é amante porque ela é amada pelo marido quando eu citei a função do homem marido vós amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou a função do homem é amar a esposa e a função da mulher a função da mulher é ser amante do marido o que que é ser amante do marido? deixa eu falar uma coisa pra você aqui escuta o que eu vou te dizer isso aqui é muito sério muito sério isso daqui e você que é mulher sabe disso o domínio o domínio que uma mulher tem sobre um homem é muito grande e todas as esposas que estão aqui sabe que o domínio que uma mulher tem sobre um homem é muito grande muito grande se essa mulher assume o seu papel de amante do seu marido e ela decide ela decide cumprir essa missão cumprir esse papel você terá do seu lado o homem mais realizado da face da terra porque vocês mulheres vocês sabem o que fazer pra automaticamente acalmar um homem dentro do contexto que eu estou dizendo aqui vocês sabem o que fazer pra acalmar um homem vocês sabem o que fazer pra deixar um homem realizado vocês sabem o que fazer pra que esse homem venha ser conduzido pastor mas e se o homem não ama a esposa se o homem não ama a esposa automaticamente ele está fora do papel dele e fora do papel dele esse lar não vai ser edificado foi o que eu falei na parte dos homens agora estamos na parte das mulheres na parte das mulheres a função da mulher é ser amante do marido o grande problema de muitas mulheres é que elas se preocupam com essa questão de ser amante do marido só quando ela está naquelas preliminares antes do casamento então ela se prepara ela se perfuma ela se ajeita ela se cuida ela sabe ela está totalmente postada como uma verdadeira mulher pronta pra ser amante do seu marido depois que casa aí vem o relaxo depois que casa aí vem a bagunça vem sabe o desdém com a situação e com a posição que ela na realidade deve executar minha amiga a senhora a senhora é mulher casada não importa quanto tempo que você tem de casamento teu marido é o teu amante teu marido é o seu tudo seu marido é o que vai te completar seu marido é o homem que vai viver contigo pro resto da sua vida então é você que tem que o atrair é você que tem que o chamar atenção é você que tem que dentro do seu relacionamento vocês estão entendendo é você que vai seduzi-lo pra que esse casamento venha ser produtivo pra que esse casamento venha ser sabe pra que o fogo não se apaga desse relacionamento isso é responsabilidade da mulher você pode ter certeza do que eu estou te falando quem vai acender a fogueira dentro de um relacionamento é a mulher não é o homem não é o homem que vai acender a fogueira é a mulher que vai acender porque ela é amante ela apenas vai dar o retorno o homem ama e ela dá o retorno o homem ama e ela dá o retorno o homem é a faísca e ela passou ela é o combustão que vai explodir dentro de um relacionamento você está conseguindo compreender? deu pra entender? o homem é a faísca pá bateu a faísca e a mulher? a mulher ela é automaticamente o combustão que vai gerar toda a fogueira deu pra entender? não tem fogueira sem faísca mas faísca também sem fogueira é apenas uma faísca então a mulher é responsável ela tem que ser a amante na família dentro do casamento e aí muitos pulam fora e aprontam arrumam a amante lá fora porque não tem um amante dentro de casa é bem verdade que tem homens que são levianos que falta caráter que há maldição hereditária que há espírito do diabo que age na vida dele fazendo ele trair ele aprontar lá fora arrumar amante há muita macumba muitas pragas que atinge mas a maioria das vezes o camarada arruma amante lá fora porque a amante que ele tem dentro de casa se apresenta a ele né que nem nesse período agora ele chega do trabalho o que que ele encontra pastor? encontra a amante dele que é a esposa com a camisa Lula 13 né Lula 13 peraí minha amiga teu esposo você tá entendendo? teu esposo te encontra dessa maneira encontra ela o que? Bolsonaro 22 você entende? aí fica difícil teu esposo chega nela fedendo alho você tá entendendo? fedendo alho aquela situação tenebrosa tenebrosa então sabe não há não há clima não há um pique você tá entendendo? não tem como não tem como ter faísca você tá entendendo? porque encontra ela e aí minha esposa como que você tá? tô indo do trabalho você tá bem? como que tá? tô bem tô te esperando aí quando eu tinha em casa tá ela lá né com aquele aquele fuazão você tá entendendo? e com a camisa Lula lá Lula lá entende? como que vai acontecer alguma coisa nesse relacionamento? você entende? encontra ela né com a camisa Bolsonaro entendeu? 22 não, não, não tá totalmente fora não tem como aí o cidadão sai lá fora ele sai lá fora ele pra onde ele olha não tem nada disso lá no trabalho é tentação lá no trabalho é trevas lá no trabalho você tá entendendo? é provocação em cima de provocação no trânsito provocação em cima de provocação vai no mercado é provocação em cima de provocação então muita das vezes né o grande problema está acontecendo é dentro de casa falta de sabedoria terceiro detalhe terceira função né terceira função que que o homem ou melhor que a mulher tem dentro de um relacionamento dentro de um casamento dentro da família de ar terceira função qual é a terceira função pastor? a mulher deve ser a administradora é isso mesmo a administradora essa é a função que a mulher deve ter na família de que? a administradora como ser administradora? escuta o que eu vou dizer pra você isso é muito muito sério e vocês mulheres sabem do que eu vou falar e homens que estão aqui sabem também do que eu vou falar eu saio de casa por exemplo eu saio e eu vejo muitas coisas que eu penso na família eu penso na minha família e chego em casa e eu não compro essas coisas porque eu pensei na família eu antes de comprar qualquer coisa eu sempre vou consultar a minha esposa eu vou comprar um carro não existe um homem que compra um carro sem consultar a mulher não tem como não tem como um pai de família um homem direito um homem que está ligado na sua esposa de verdade que ambos é uma só carne ele não compra um carro sem consultar a mulher ele não compra nada sem consultar a mulher e é aí que entra a questão da administração é aí que entra a questão da administração a mulher ela é administradora se um homem se um homem encontrar uma mulher administradora que a maioria delas são existem muitas mulheres descabeceadas mulheres que a vida dela é viver de momento é viver de momento muitas que a vida é viver de momento mas existem muitas mulheres centradas essas mulheres centradas que são verdadeiras administradoras essas mulheres pegam um homem num munduro e colocam ele num lugar de destaque uma mulher que é administradora ela pega um homem que está no lixo e coloca ele no lugar do luxo uma mulher administradora ela pega um homem que está todo desdentado todo esbanguelado todo arrebentado e ela faz ele sabe chegar no status como digitado ele está sem dente ela vai indo coloca dente e vai indo e vai indo mas como assim pastor que o senhor falou que é o homem que é o provedor dentro do que ele provê ela administra ele traz e ela administra ele traz e ela administra e vai indo e vão subindo e vão crescendo meu amigo feliz é o homem que encontra uma mulher que assumiu o seu papel de administradora é função da mulher administrar é função da mulher e se a mulher não é administradora o cidadão ele pode fazer das tripas coração que eles nunca irão crescer na vida nunca irão crescer na vida eu conheço pessoas eu não estou falando do que me contar eu conheço pessoas que o marido ganha muito bem muito bem mas eles não tem nada por quê? porque a mulher não sabe administrar não sabe administrar é aquela aquela mulher que ela não tem o traquejo da coisa ao ponto que por exemplo fez o arroz aqui fez o arroz no almoço comeu sobrou metade da panela de arroz o que que ela faz? a mulher que não tem administração joga fora ah não come arroz requentado não ele meu marido não gosta eu não gosto e os meninos não gostam vamos comer arroz requentado não joga fora e aí pastor e aí que de jogada em jogada ao cabo de um ano você já parou pra pensar quanto de arroz foi jogado fora e quanto de dinheiro foi embora pro lixo o que que é isso? falta de administração não come arroz requentado pega aquele arroz e faz um risoto pega aquele arroz e faz um bolinho de arroz ali frito com queijo com alguma verdura no meio com algum brócolis alguma coisa mas a mulher administradora ela tem essa sabe esse movimento pra não trazer desperdício dentro da sua casa até porque a mulher administradora sabe que um real tem dias do mês que vale mil ou dois mil reais e tem dias do mês que mil e dois mil não vale um isso a mulher administradora sabe não entendi essa pastor a mulher administradora sabe que tem datas do mês que um real vale milhões porque é um período que não tem dinheiro que tá difícil então um real vale milhões e tem período do mês que é no período de pagar as dívidas pesada que mil dois mil vale como se fosse um porque não dá pra suprir as dificuldades e tudo isso tá na mente de uma mulher administradora por isso que ela não desperdiça porque ela diz se eu desperdiçar hoje quando chegar o dia que dois mil reais vai valer um eu não vou ter então vamos devagar vamos devagar ela improvisa faz como eu li aqui faz arroz carreteiro e vai ali e vai sabe improvisando isso é coisa de mulher é coisa de mulher que não adianta eu ficar falando aqui todos que estão aqui e todas as que estão aqui sabem do que eu estou dizendo essa administração a mulher ela é a administradora do lar isso também que controla o marido porque o homem muitas das vezes tem as suas as suas revoadas mentais que se se não tiver uma mulher administradora ele gasta dinheiro com bobagem se não tiver uma mulher administradora ele joga dinheiro fora então a função da mulher é essa é administrar é estar ali administrando não agora não agora não é hora de trocar o carro não nós não vamos trocar o carro agora não calma o carro está tudo bem vamos segurar segura aí não é hora de trocar de carro ah eu vou sair do emprego não agora não é hora de sair do trabalho você sai desse trabalho nós estamos dando para pagar as contas estamos levando agora não é hora de sair do trabalho segura espera deixa Deus trabalhar deixa está no controle de Deus fica tranquilo então essa administração essa sabe esse sustentáculo faz parte de uma mulher dentro da sua função de administradora essa é a grande realidade vamos lá deixa eu ir para o quarto aqui para o quarto quarto item né eu vou pedir mais uma vez para vocês que está chegando está chegando bastante gente que não deixou o like deixa o seu like e vamos para cima em nome do Senhor Jesus tá bom deixa o seu like vamos para cima quarto item da mulher dentro do relacionamento dentro da família olha o que o William acabou de dizer aqui deixa eu ver aqui o William acabou de dizer aqui estou precisando de uma mulher dessa quem não deseja graças a Deus eu tenho uma esposa administradora que me segura que me controla naquelas revoadas que a gente tem os homens tem e graças a Deus eu tenho e muitos homens que estão aqui também tem louvado seja Deus por isso quarto item quarta função da mulher qual que é pastor marca aí olha que benção aqui olha que maravilha faço bolinhos com sobra de arroz é isso uma mulher que tem esses detalhezinhos que eu estou dizendo não tem como o marido se estressar não porque ela está administrando ela está administrando essa é a grande realidade deixa eu dizer pra você aqui quarto detalhe que é função da mulher qual é pastor a quarta função da mulher ela é submissa não entendi submissa e essa função aqui dentro desse movimento aí que as mulheres estão cheio de autoritarismo elas não suportam ouvir essa palavra submissão aliás elas nem entendem o que é submissão por isso que não suporta ouvir quando se fala em submissão elas ficam desesperada e xingando e toda revoltada por quê? porque não entende o que é ser submissa o que é qual é a finalidade da função da mulher dentro do termo submissão ó eu homem tenho a missão eu homem tenho a missão e minha esposa que é mulher o que ela tem a submissão uma missão abaixo da principal então missão submissão piloto quando você fala de piloto de avião piloto copiloto então dentro de um casamento dentro de uma família a mulher é o copiloto e aqui entra outro detalhe por quê? porque a missão ela é maior espiritualmente do que a submissão porém a submissão é mais trabalhosa do que a missão quem está na submissão trabalha mais do que quem está na missão é aquela história por exemplo que você olha para uma empresa você vê o o encarregado e o subordinado quem trabalha mais o encarregado ou o subordinado com certeza é o subordinado no relacionamento o homem tem a missão e a mulher tem a submissão e a submissão da mulher é muito trabalhosa se você tiver uma oportunidade quando você for voar de avião de entrar na gabina ali para conhecer e fazer aquela perguntinha de um, dois minutinhos qual é a função do piloto e do copiloto você vai ver que a função do piloto é uma função muito mais tranquila do que a do copiloto a função do copiloto muitas das vezes é tirar a aeronave do chão e colocar no chão e o piloto o piloto é conversar com a torre de comando o piloto é saber se o vento está indo para o norte ou para o sul se aonde ele vai chegar o céu está aberto ou está fechado essa é a função do piloto e do copiloto é conhecer todos aqueles botões que tem no painel é saber puxar a quantidade certa do manche é saber tudo 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 a temperatura que está dentro da aeronave ou com as turbinas essa é a função do copiloto então ele trabalha mais do que o piloto dentro de uma família a mulher quando ela assume essa submissão ela tenta assumir sabendo que para a família ir para a família não se deteriorar para a família não ser destruída destruída automaticamente ela tem que ter em mente o meu trabalho é mais árduo do que o do meu marido se a mulher não entender a sua submissão ela vai se revoltar porque eu lavo eu passo eu cozinho eu cuido de criança eu faço isso eu faço aquilo e esse homem não faz nada quer dizer essas palavras já revela que ela não sabe a sua submissão qual é e por ela não saber a submissão ela começa a comparar a submissão dela com a missão do marido e vice-versa então todos todas as mulheres que estão na submissão entendem que o seu trabalho é um trabalho mais árduo que entre aspas a cobrança em cima dela é muito grande meu amigo a responsabilidade de cuidar de filhos não é brincadeira a responsabilidade de sabe cuidar do marido cuidar de filho porque o marido é um filho mais velho é um filho é um filho mais crescido é uma criança mais crescida porque você que é casada você que é mulher você sabe que tem coisas que o marido faz que só só os filhos de colo para fazer e a mulher que está nessa submissão ela sabe como que é a função dela e por isso ela administra com muita preciosidade com muito sabe com muito com muito êxito essa é a grande realidade vamos lá para mais um aqui que nós já vamos encerrar a mensagem para não ficar muito extensa quinto quinto eu prometo a vocês que vou trazer uma live só para os homens e aí o chicote vai estralar e uma live só para as mulheres tá bom isso é no final eu vou ver o que vocês vão me dizer dentro de uma de uma pontuação se vale a pena a gente trazer uma mensagem só para os homens só para as mulheres e depois só para os filhos tá bom deixa eu ver como a as pessoas estão escrevendo aqui né a Rosa escreveu né é o filho mais velho é complicado homem não é fácil quinto vamos lá para o quinto gente vamos para o quinto senta o dedo nesse like aí você que ainda não deixou e vamos fazer essa audiência subir vamos chegar aí a duas mil pessoas em nome de Jesus deixa Deus te usar deixa Deus te usar e vamos lá like aí para cima quinto quinta função da mulher da esposa quinta função da mulher na família dever dela qual que é edificar o lar não entendi pastor edificar edificar o lar essa função enquanto a função do homem é ser o sacerdote da família a função da mulher é edificar o lar de que maneira sendo a profeta da família se o homem é o sacerdote a mulher é a profetisa pega isso daqui pega isso daqui se o homem é o sacerdote a mulher é a profetisa como assim profetiza o sacerdote tem a função de levar o que é da terra para o céu o profeta tem a função de trazer o que é do céu para a terra e a função da mulher é trazer o céu dentro de casa a função da mulher é trazer o céu dentro de casa eu estou falando isso está me arrepiando inteiro inteiro meu Deus do céu aleluia 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 a função da mulher é trazer o céu dentro de casa de que maneira pastor escuta o que eu vou dizer para você uma das grandes funções uma das grandes funções da mulher as grandes é dentro dessa função de ser a profetisa do lar é de trazer a paz para dentro de casa sabe como que uma mulher uma das coisas que muitas mulheres ela traz a perturbação para dentro de casa porque ela não consegue administrar e ela joga filho contra o pai joga pai contra filho ela não consegue apaziguar sabe muitas das vezes o filho faz uma arte a arte que ela consegue consertar porque é filho é filha ela e ele consegue consertar melhor ela consegue consertar aí o que ela faz ela não conserta ela passa a mão no telefone e liga para o marido olha fulano de tal fez isso em casa o marido está lá no trabalho cheio de problema o chefe em cima dele ali pressionando ali na cabeça dele já vira um vulcão ele vem do trabalho furioso e a primeira coisa que ele faz é partir para cima do filho da filha e ó você está entendendo? e aí pastor o que é isso? ela poderia consertar isso ela poderia consertar mas ela não foi sábia ela não foi uma profetisa dentro de casa ela gerou o climão ela gerou o clima tenso o clima pesado ela gerou a gritaria ela gerou o choro porque ela não conseguiu consertar uma coisinha não é pastor quer dizer então que como mulher a gente não pode fazer isso falar para o marido de um filho que é rebelde você é mulher você é mãe você sabe aquilo que passa do limite e aquilo que dá para você resolver você como mãe você sabe aquilo que está dentro da tua alçada e aquilo que foge da alçada eu estou citando de coisas que está dentro da alçada e muitos não sabem resolver você está conseguindo compreender? deu para você entender isso? muitas das vezes tem coisas que ela pode resolver tem coisas que ela pode mas ela não resolve a mulher a mãe ela sabe o momento certo de levar um problema para o marido e de não levar a mulher ela tem esse discernimento você que é mulher você sabe só de você olhar para o teu marido você sabe se ele está em paz se ele está tranquilo se ele está agitado se ele está preocupado se ele está irado você está entendendo? você sabe se ele está de conversa bom para conversar ou se ele não está bom para conversar a mulher sabe disso ela sabe por quê? porque isso é um talento que nasceu na genética da mulher Deus deu isso para a mulher você consegue compreender? então a função dela é apaziguar é apaziguar não é jogar marido contra filho filho contra marido e vice-versa isso daí é função de mulher que não é sábia que mulher tola a mulher sábia ela edifica e dentro dessa edificação ela é a profeta da casa como assim pastor? a tua oração minha irmã escute a tua oração é o ponto de equilíbrio dentro de casa a tua oração é a base para jogar demônios por terra a tua oração é a base para demônios se afogentar e para o mal ser repreendido a tua oração o teu jejum a tua espiritualidade sabe a sua oração o seu jejum sua espiritualidade a sua comunhão com Deus é o equilíbrio mulher que ora mulher que busca a Deus mulher que tem intimidade volta e meia Deus está dando para ela revelações em sonho mostrando o que está acontecendo na família em sonho Deus fala com ela em revelação Deus fala com ela em palavra Deus traz para ela Deus traz por quê? porque ela é a profetisa enquanto o homem é o sacerdote que leva o que está na terra para o céu ela é a profetisa que traz o que está no céu para a terra e dentro desse trazer Deus fala com ela Deus dá a direção o marido está lá descabeceado querendo largar o trabalho Deus fala com ela em sonho de manhã ela já acorda vem cá não saia não peça conta Deus falou que não é para sair continue lá você está entendendo? ela bate o olho escuta esse camarada não serve para ser teu amigo isso aí é tribulado isso aí é falso quando você vira as costas ele fica te olhando do pé para a cabeça esse camarada tem inveja de você isso é coisa de mulher isso é coisa de mulher mulher que edifica o lar mulher que é profetisa ela vê ela orienta um homem que tem uma mulher que é uma verdadeira profetisa ele só quebra a cara se ele realmente for cabeça dura porque sempre ela vai estar orientando camarada tem inveja de ti finge que é teu amigo morre de inveja de você morre de inveja de ti eu vejo isso aí nas conversas dele ele te olhando o jeito dele te olhar ele tem inveja isso é coisa de mulher mulher que tem Deus tem essa visibilidade cuidado esses parentes teu aí que você defende tanto isso aí quer te sugar isso aí é um grupo de chupim que quer te sugar cuidado com essa parentela isso é coisa de mulher que realmente tem a visão ela vê ela enxerga ela enxerga e isso é o que falta muitas das vezes como diz aqui a Simone Furtado mas eles geralmente escutam os de fora pastor pois é e quebra a cara escuta os de fora e toma no meio dos dedos essa é a realidade por quê? porque é assim que funciona a mulher que é profetisa da casa a mulher que edifica o lar ela tem essa visão ela consegue enxergar o amigo falso né tá lá bajulando o marido dela e elogiando e aquele aquele convenceiro todo ela tá só de olho esse camarada é perigoso cuidado com esse camarada isso é perigoso isso é perigoso cuidado ela tem um olhar clínico ela olha para de andar que esse camarada isso é mulherengo isso é tranqueira isso daí é tranqueira isso aí não vale nada isso aí quando você vira as costas ele tá rabiscando o olho e olhando pra mulherada cuidado andando com essa pessoa isso é coisa de mulher e se o homem ele realmente entende o que é família ele vai ouvir os conselhos e o mal nunca vai ter força pra entrar e destruir nunca vai ter força pra entrar e causar destruição total essa é a grande realidade você consegue compreender deu pra entender e você conseguiu entender porque que os casamentos de hoje em dia não são não perduram como os casamentos de antes porque os casamentos de antes por mais que as pessoas não tinham tanto estudo não tinha tanta tecnologia mas eles tinham o entendimento do que é o casamento do que é a função de cada um hoje em dia tem estudo tem tecnologia tem de tudo mas as pessoas não sabem a sua função e por isso não dura quase nada não dura quase absolutamente nada eu vou fazer uma pergunta aqui e encerro a minha participação vou fazer uma pergunta você que é mulher seja sincera sincera já aconteceu na sua vida de você bater um olho num camarada que supostamente era amigo do teu marido e você falar pra ele assim ó pro teu marido esse camarada aí não é teu amigo isso não presta isso é tranqueira já aconteceu isso? porque as vezes a gente tá pregando e falando e dentro da batalha espiritual porque eu estou pregando aqui mas tem uma batalha espiritual acontecendo aqui pra mim que estou transmitindo a mensagem e pra você que está ouvindo e dentro da batalha espiritual vem aquela aí setas um exemplo que você tá seta dizendo assim não isso que você falou não é verdade isso que você falou aí está a ter constrangido muitas mulheres e muitos homens porque isso não é verdade elas não fazem isso de chegar dar um toque pro marido de amigo que não presta de gente que é da parentela que tá ali só igual chupim sugando isso e aquilo eu gostaria que vocês escrevessem eu tô falando a realidade eu tô sendo muito sincero e transparente com você dentro da batalha espiritual é essas setas de pensamento que veio agora você falou bobagem isso não isso não é a seta do mal pra quê? pra tentar desconjuntar e desequilibrar no final da mensagem mas eu acredito e sei que eu tô falando aqui algo da parte de Deus pra você eu estou falando algo da parte de Deus eu tenho certeza disso eu tenho certeza e sei que é o mal lutando pra tentar desconjuntar e desconcertar o que tá sendo pregado aqui nesse instante mas é a grande realidade então ó eu vou concluir com vocês concluir com vocês né teve pessoa que escreveu assim pastor cadê o segredo revelado tá revelado aí ó uma hora e meia de mensagem pra que mais segredo do que esse? pra que mais segredo do que esse? tá entendendo? pastor e a foto aí dos casais que estão na 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 miniatura o que que tem a ver isso? tem tudo a ver não se apresente pro teu marido minha amiga com camisa de Lula 13 nem de Bolsonaro 22 isso aí você vai fazer o clima ir lá embaixo você tá entendendo? eu vou fazer uma oração pra vocês e vou responder as perguntas e as respostas olha aí ó muitas pessoas respondendo que maravilha hein? que maravilha deixa eu 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 fazer uma breve oração pra você abra sua mão abra sua mão que o altíssimo Deus te abençoe te cubra de milagres e de bênçãos que o Senhor venha abençoar o teu esposo abençoar a tua esposa venha abençoar a tua casa teus filhos e todos aqueles que você ama que a bênção de Deus que enriquece sem acrescentadores esteja na sua vida não somente hoje mas amanhã e eternamente em nome de Jesus e que todos os homens pais de famílias que estão aqui venham ser homens cabeça do lar amar a esposa venha ser o provedor do lar venha proteger a família venha ser o verdadeiro sacerdote que todas as mulheres venham ser verdadeiras adjutoras venha ser amante do seu verdadeiro marido venha ser administradora venha ser submissa e venha ser a profetisa do lar em nome de Jesus para a glória de Deus amém e graças a Deus graças a Deus Baruch Hashem graças a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus eu encerro a mensagem aqui encerro a mensagem aqui com todos vocês nesse momento em nome de Jesus eu encerro a mensagem em nome de Jesus eu encerro a mensagem e aí eu encerro a mensagem